É uma música ilusão que tuutch as lá. Te� um música muito aflitação. Lá de coração o terminho. Eu saíậu um cara ver como um cara dos pais. Como é que eu vou colocar ali? Como é que eu posso colocar ali? Eu acho que você não vai tocar. Vocêvia dúbricação. Porque eu não vou colocar aqui. Eu não vou colocar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se Vamos lá, vamos lá. 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 E aí